Eu comecei com 15 anos porque eu estava um pouco acima do peso e eu precisava perder um pouco de peso e eu não gostava de musculação, eu achava muito devagar, né? E eu comecei no Mai Tai porque eu curti o esporte e era bem acelerado, não gosto de coisa muito devagar e com o tempo eu fui criando paixão pelo esporte e estou aí até hoje. Fala galera, meu nome é Wellington Turma, tenho 22 anos, sou do Brasil, moro em Curitiba. Eu trabalhava com meu pai numa loja de bateria, a gente trabalhava e daí depois eu comecei a treinar que eu fui ser lutador profissional, né? Depois de um tempo, assim, quando eu estrei no profissional demorou um tempo ainda, eu trabalhava antes. Ah, no começo ele achou meio estranho, assim, né? Porque, pô, eu nunca tive jeito de lutador. E daí no começo ele achou meio estranho, mas cara, depois que ele viu minha primeira luta ele ficou bem empolgado, assim, e hoje ele é o maior apoiador, se não fosse ele, nada disso estaria acontecendo. Eu quero representar o Jiu-Jitsu brasileiro, mas eu quero provar também que eu não sou só Jiu-Jitsu, que eu também tenho um pouco de trocação. E hoje em dia o MMA tem que ser, é muito, todo mundo sabe um pouco de cada coisa, né? Então eu preciso saber um pouco de cada coisa também pra, na hora que chegar lá, eu estar preparado pra tudo, né? Então eu treino bastante trocação também e nessa luta eu vou em busca do nocaute. Eu ia lutar duas semanas atrás, então só aumentou um pouco, aumentou duas semanas de preparação, né? Mas eu já tava meio que esperando, assim. Galera do Brasil pode esperar um grande show lá no sábado, vou em busca do nocaute, vou em busca de representar o Brasil bem e eu tô indo em busca do cinturão. Podem anotar aí que eu vou ser campeão um dia.